Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu já quero falar, Manus, de recompensas bem bacanas aí de um possível campeonato da Samsung. Porque, olhem só, nessa última atualização, né, foi encontrado esses quatro itens que pertencem ao mesmo conjunto, né, envelopamento, picareta, skin e mochila. Itens bem legais, né, na minha opinião. E eu até marquei em vermelho a tag dos itens. Pra quem não sabe, a tag é o que fica, né, tipo, nos arquivos do jogo indicando onde que o item vai chegar no jogo. A gente pode ver, né, que o envelopamento tem a tag da loja de itens, a picareta tem uma tag chamada evento, que eu achei isso aqui, Manus, bem misterioso, que eu já vou falar mais sobre isso, mas dá pra ver que a skin e a mochila não tem tag nenhuma. Ou seja, a Epic Games não indicou, né, como que elas vão ser lançadas no game, tá ligado? Então, o palpite de muita gente, né, inclusive dos leakers, é que a skin e a mochila vão ser recompensas gratuitas para os melhores colocados aí de um futuro campeonato da Samsung. E isso faz muito sentido porque, no ano passado, a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a skin da Galaxy Scout, né. Ela foi uma recompensa, junto com sua mochila, para os melhores colocados da Galaxy Cup, que aconteceu no dia 25 e 26 de julho aí do ano passado, como dá pra ver na tela. Claro que, lembrando, né, como foi um torneio exclusivo da Samsung, só o pessoal, né, que tinha certo aparelho da Samsung podia participar, então essa skin, né, a mochila aí, provavelmente vai ser a mesma coisa, né. Por enquanto, nada foi confirmado pela Epic Games, mas, na minha opinião, isso realmente faz muito sentido. E lembrando que a skin da Galaxy Scout foi lançada na loja um tempo depois, então eu acredito, né, que a mesma coisa vai acontecer com essa skin aí da Galaxy Grapper e também a sua mochila, tá. Por isso que elas não têm tag, então eu acho que elas não têm tag porque elas tanto vão ser recompensas no torneio, como também, né, alguns dias depois, podem ser lançadas na loja de itens, tá. Mas, como eu disse, por enquanto, nada foi confirmado pela Epic Games, mas fiquem ligados, né, quem sabe, durante os próximos dias, eles falem alguma coisa a respeito desse torneio da Samsung, né, claro, se isso acontecer, eu vou atualizar vocês por aqui. Aí você me pergunta, tá, e essa tag aí de evento da picareta? Realmente, eu não sei o que significa, tipo, a picareta tem a tag de evento? Eu não sei se ela vai ser somente recompensa nesse torneio, mas eu acho que não. Geralmente, né, recompensa de torneio é só skin e mochila, eu não acho, né, que vai ter essa picareta junto, então eu não sei dizer pra vocês porque tem essa tag de evento, tem um pessoal, né, comentando que vai ser do evento final, uma recompensa gratuita, mas, na minha opinião, tipo, não faz muito sentido, tá ligado? Não sei, né, por enquanto, claro, a gente não tem muitas informações, mesmo assim, tá, então, uma parada bem bacana, né, quem sabe em breve vai ter um campeonato da Samsung, se isso acontecer, eu vou estar atualizando vocês por aqui. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre as tarefas épicas liberadas hoje. Eu não postei nenhum vídeo, né, dando dicas para fazer as tarefas complicadas, porque não teve nenhuma tarefa complicada, tá? Como dá pra ver, os desafios liberados hoje foram bem simples, né, então você não vai ter dificuldade em resolvê-los, e eu também não postei vídeo, né, mostrando os locais dos artefatos alienígenas dessa semana, porque nessa semana, simplesmente, não foi adicionado nenhum novo artefato, ou seja, eles oficialmente terminaram, tá? Então, no total, né, tivemos 10 semanas, aí, né, cada semana, 5 novos artefatos colocados no mapa, né, totalizando 50 artefatos alienígenas para você coletar. Só que, um lembrete, eu criei uma playlist, tá, aqui no meu canal, mostrando, né, toda semana e os artefatos colocados no mapa, então, se você, né, tem alguma dúvida, se você acha que não pegou todos os artefatos, dá uma conferida na playlist, né, que eu tô colocando aí no card em cima, você, né, com certeza vai se localizar melhor pela playlist, tá? Então, agora, né, até o final da temporada, nem nenhum novo artefato vai ser colocado no mapa, o que, na minha opinião, foi um erro por parte da Epic Games, porque mesmo se você coletar todos os artefatos alienígenas, você não consegue, né, aprimorar 100% o quimeiro, você não desbloqueia tudo, aí, de customização da skin. Então, o que a Epic Games tá querendo fazer é com que a gente jogue, né, modo esquadrão e tudo mais, e fique abrindo baú cósmico, tá ligado? O que isso é muito ruim, né, pra quem joga sozinho. Então, se você joga sozinho, né, infelizmente, você não vai conseguir liberar o quimeiro, a não ser, né, que o quimeiro é 100%, eu digo, né, a não ser que você, né, jogue esquadrão preenchido, né, já que você não tem contato aí pra jogar e você fique falando pro pessoal, né, pegar baú cósmico, só dessa maneira mesmo. O que eu acho, né, que, sinceramente, foi um erro por parte da Epic, porque eles têm muita noção que muita gente não tem amigo pra jogar, né, sempre joga modo solo ou até modo duplas, e realmente, né, não pegar baú cósmico, você não consegue, então, aprimorar o seu quimeiro a 100%, tá? E, gurizada, eu separei aqui também um vazamento muito importante a respeito de um possível novo mapa que a Epic Games está desenvolvendo, né, pra quem sabe um novo modo. Assim como, né, o modo criativo, o modo laboratório de batalha, esses modos, né, permanentes que são bem importantes. Porque olhem só o que a Anzitz comentou no seu Twitter. Porque, tipo assim, né, quando virou pra esse capítulo 2, como todo mundo sabe, né, o mapa inteiro mudou, então, quem sabe esses locais vazados são, né, do mapa do capítulo 3. Mas eu acho que não, porque são muitos locais vazados. Olhem só, tá me cheirando mesmo um novo modo, tá? Um modo bem interessante. Loja de canoas, caverna mandíbula dos dragões, fazenda, ruínas da floresta, hotel assombrado, caminhada no centro de visitantes, hidrelétrica central, acampamento, castelo, mansão e prisão. E ele comentou, né, que nada disso é confirmado. O mais provável é que se trata, né, de locais aí para algum modo por tempo limitado. Modo específico, assim como, né, dos impostores que foi lançado nessa semana, né, que também tem um mapa novo. Ou isso é tudo descartado pela Epic, né, afinal, eles ainda estão em desenvolvimento muito inicial. Mas o meu palpite é que não vai ser para um modo por tempo limitado. Tipo, a Epic Games criar, né, tipo, tantos locais novos só para um MTL. Eu acho que isso tá me cheirando mesmo, né, ou um modo permanente, ou quem sabe mesmo, aí, né, locais do capítulo 3. Mas eu acho que vai ser para um novo modo. E afinal, né, não foi só isso. Acabou vazando também mais outros locais. Olhem só, área de piquenique, acidente de carro, aeroporto, castelo, cabana alta do lago, né, acampamento e alojamento, depósito de madeira, caverna da montanha, minas, lanchonete, barracas, túnel, hotel abandonado, cabana de sobrevivente, acampamento de reabastecimento, armazenamento do acampamento de reabastecimento, torre de guardia do acampamento de reabastecimento, torres de vigia, caminhões de alimentos, estacionamentos, cabanas para visitantes, bases militares, postos de gasolina e ancoradouro para os barcos. Então, manos, o meu palpite mesmo é que isso é de um novo modo, né? Como ele tinha falado, um modo sobrevivência. Então tá aí, né, um vazamento realmente bem importante. Comenta aí a sua opinião. Você acha que isso aqui são locais aí do mapa do capítulo 3 ou locais que vão ser adicionados ao longo do tempo no jogo? Ou de fato, né, locais aí para um novo modo bem importante que a Epic Games tá pensando em lançar? O meu palpite é esse, porque já faz um certo tempo aí que o modo criativo, né, foi lançado. Então eu acho, né, que a Epic já tá desenvolvendo, né, um novo modo bem interessante para ser lançado no Fortnite. E hoje também, né, começou a Semana Selvagem, né, como já tinha sido anunciado pela Epic. O tema dessa semana é furtividade, né? Então a gente pode encontrar, né, o rifle de assalto com supressor, pistola com supressor, mais disfarçadores no mapa e também sniper com supressor, tá? E eu sinceramente gosto desse tema, eu gosto dessas armas com supressor. Então eu pelo menos gostei do tema, mas enfim, né, comenta a sua opinião a respeito do tema dessa semana. Lembrando que na próxima quinta-feira, claro, o tema, né, da Semana Selvagem vai mudar de novo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. E se você gostou do vídeo, claro, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, para o amigo seu aí que tem um Samsung para ficar ligado, né, que em breve, quem sabe, vai ser anunciado nesse novo torneio da Samsung, né, com recompensas grátis, né, para os melhores colocados. Uma skin que eu achei muito bonita. Essas skins da Samsung sempre tem o mesmo tema, né, que é de galáxia, obviamente. Eu sempre gosto muito, eu sempre acho isso bem legal. Mas como eu disse, né, não foi nada anunciado ainda pela Epic Games. Se eles falarem alguma coisa sobre isso nos próximos dias, é claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!